Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o cocôzinho da sua ave. Vocês estão vendo aqui, essa aqui é a minha negona, e eu vou mostrar o cocôzinho dela aqui pra vocês. Vocês podem ver aqui, ó, esse cocô tá um cocô maior do que o normal. O normal mesmo é esse pequenininho aqui, que é do macho dela, né, o meu canelaino, e esse maiorzinho aqui é o dela. Quando vocês verem esse cocô grande aqui, vocês podem ficar despreocupados, que isso significa que a sua fêmea não vai ter ovo preso, pelo menos nessa postura dela, porque isso aqui mostra que a cloaca dela, onde vai ter a saída dos ovos, tá aberta. Eu vou mostrar outro aqui pra vocês, ó, pra vocês verem. Olha lá, olha o tamanho do cocô, tá vendo? Quando vocês verem um cocôzão desse tamanho, olha meu dedo perto. Vocês podem ficar despreocupados que a fêmea não vai ter ovo preso, certo? Esse aqui é o meu casal fêmea albina, macho, cara branca padrão, portador de albina. Vocês não precisam se preocupar, o cocô é bem grandão mesmo, tá? Tô tentando fechar aqui. E isso significa que a postura da sua ave vai ser perfeita, vai correr tudo bem. Ela não vai ter ovo preso, não vai ter dificuldade aí pra botar os ovinhos. Então, você pode ficar despreocupado. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Curtiu o nosso vídeo. O vídeo foi rapidinho, tá? Ah, vou aproveitar e vou mostrar os filhotinhos aqui. O papai bravão. Não vou conseguir mostrar. Ele já tá aí com alguns ovinhos. Esse casal aqui é um casal que todo o albino que nascer, gente, é fêmea. Já esse aqui não. O albino que nascer é fêmea e macho. O papai saiu. Não. Olha lá ele. Tem mais ovinhos ali, mas eu não vou colocar o celular lá dentro. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.